Inaugurou na manhã desta sexta-feira a primeira filial da Quero Quero em Gaspar. Sejam todos convidados, podem entrar. A loja possui amplas instalações e abriu suas portas para a comunidade com a promessa de excelência no atendimento, variedade de produtos, opções de parcelamento, qualidade e preço justo. A empresa tem como princípio valorizar o relacionamento com o cliente. Em primeiro lugar, quero dizer da nossa felicidade e satisfação de estar inaugurando mais uma unidade nesse nosso plano de expansão. A Quero Quero é uma loja gaúcha, é uma rede totalmente gaúcha e que está fazendo uma expansão muito grande por Santa Catarina, Paraná e estamos crescendo. E hoje nós temos a felicidade de entrar em Gaspar, que é uma cidade maravilhosa, com um povo acolhedor. E a empresa está vindo aqui não apenas para vender, óbvio que a nossa intenção é o nosso negócio, mas o modelo da Quero Quero é um modelo que se traduz em relacionamento. A empresa está no mercado há 52 anos oferecendo qualidade e compromisso com seus clientes. Suas unidades estão espalhadas por todo o sul do Brasil. A loja de Gaspar é a de número 330 da rede e faz parte do projeto de ampliação da marca. A comunidade toda estava ansiosa, assim como nossos colaboradores ansiosos, para que esse momento chegasse. E o momento chegou. É hoje, dia 27 de setembro, a Quero Quero abrindo as portas aqui. Sendo muito bem recebido, o que o nosso colega Valdenício falou anteriormente, a nossa empresa é uma empresa de relacionamento. Ela vende produtos e serviços? Sim, vende. Mas o principal é atender bem o nosso cliente, é levar o bom atendimento às comunidades onde ela está atuando e também fazer um relacionamento muito forte com a comunidade, com as pessoas que realmente fazem o varejo acontecer, que são, sim, a nossa comunidade em geral. Na Quero Quero, os gasparenses vão encontrar, desde materiais de construção a acabamentos, móveis e utensílios domésticos. Hoje inicia, dia 27 de setembro, a operação da loja Quero Quero aqui em Gaspar. Então eu convido a todos vocês que estão aí nos assistindo, venha até a loja Quero Quero, a gente preparou uma loja com todo o carinho para você. Então hoje inicia a loja Quero Quero em Gaspar. E para quem não conhece a Quero Quero, a Quero Quero é uma loja de relacionamentos. Então é uma loja que se envolve com a comunidade, além de tudo que tem aqui dentro, que a gente tem móveis, eletrodomésticos e material de construção, o nosso cliente também pode fazer o crédito pessoal direto no caixa e já sair com dinheiro. Pode vir aqui fazer a compra dele e já pagar os boletos do mês também. Além de vir aqui tomar o nosso cafezinho, tomar um chimarrão com a equipe. Então a gente tem esse relacionamento muito forte junto a loja Quero Quero. Entrou dentro da Quero Quero, pode ter certeza, o melhor atendimento vai ser aqui na nossa loja. E é isso que nós temos como missão, como princípio, como valores, levar isso para o nosso cliente. Pois temos um programa a palavra, onde combinamos com o nosso cliente a data correta para entregar e se não entregarmos, a Quero Quero vai dar o produto de graça para ele. Nós também queremos que o nosso cliente se sinta muito, mas muito à vontade com tudo isso que nós podemos oferecer para a comunidade de Gaspar. A loja Quero Quero vai trabalhar da segunda a sexta. O horário será das 8h até as 6h30. No sábado a gente terá um diferencial, a gente abre às 8h30 e fica até as 4h da tarde. Então para a comunidade gasparense a gente sabe que no sábado à tarde é difícil encontrar material de construção. A partir de agora terá lojas Quero Quero. A gente tem um belo estacionamento à frente, embaixo da loja também, no subsolo. Então temos esperando por você aqui na Avenida das Comunidades 870. Para quem conhece em frente à Academia Orse. Então temos um espaço bem grande esperando para você. Traz a sua família, traz o filho, traz a sogra também. E venha comprar aqui conosco na loja Quero Quero. Força! Força! Fé! 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 Fé!